Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Os tráfico lá do morro já tá tudo maquinado Me botar de quatro, me botar de lado Desse jeito eu fico fraca quando te vejo trajado Me botar de lado, desse jeito eu fico fraca quando te vejo trajado Desse jeito eu fico fraca, fico fraca, 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 fraca Fico fraca de lado, de lado, desse jeito eu fico fraca quando te vejo trajado Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Os tráfico lá do morro já tá tudo maquinado Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Os tráfico lá do morro já tá tudo maquinado Me botar de quatro, me botar de lado Desse jeito eu fico fraca, quando te vejo trajado Me botar de quatro, me botar de lado, desse jeito eu fico fraca quando te vejo trajado Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Os tráfico lá do morro já tá tudo maquinado Me botar de quatro, me botar de lado Desse jeito eu fico fraca, quando te vejo trajado Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Os tráfico lá do morro já tá tudo maquinado Me botar de quatro, me botar de lado Desse jeito eu fico fraca, quando te vejo trajado Me botar de quatro, me botar de lado, desse jeito eu fico fraca, quando te vejo trajado Hoje caiu pra biqueira, pra fuder achando fácil Os tráfico lá do morro já tá tudo maquinado Me botar de quatro, me botar de lado, desse jeito eu fico fraca, quando te vejo trajado Ninguém tá aguentando com ele não Ele no beat, safado